Investir em ativos geradores de renda passiva, como fundos imobiliários, ações de empresas que pagam dividendos e fiagros, é importante? É uma medida inteligente? Sim. É uma medida que vai te ajudar a alcançar a independência financeira no futuro? Sim. É uma garantia de que isso vai acontecer? Não. É uma garantia de que você vai ficar rico fazendo isso por vários anos? Também não. É uma garantia de que você vai ter promoção de classe social? Também não. Essa é a verdade que a gente precisa dizer. Mas investir em ativos geradores de renda passiva é um bom caminho para você alcançar a tranquilidade na terceira idade, que tem um nome popular chamado velhice. Mas não é a única medida que você precisa tomar para ter uma vida mais tranquila no futuro. Existe um conjunto de medidas que você pode prestar atenção, que se você seguir, você vai ter mais chances de ter uma velhice mais tranquila. O que eu vou apresentar hoje não é um conjunto de regras absolutas, não é um conjunto de leis milagrosas, não é um caminho mandatório para você seguir. O que eu vou apresentar para você hoje são observações que eu fiz na minha família, entre os meus amigos, na comunidade religiosa que eu frequento, no clube que eu faço parte, entre os meus clientes do meu escritório de arquitetura, porque o meu escritório já tem 25 anos, e por ele já passaram várias e várias famílias, centenas de famílias eu fiz atendimento para elas. Então, o que eu vou falar agora não se trata de uma amostragem científica validada por uma universidade. São observações pessoais que eu vou compartilhar com você sobre coisas que podem aumentar a sua chance de ter uma vida mais tranquila no futuro, porque ter uma vida mais tranquila é até mais importante do que ficar rico e cheio de preocupações, não é mesmo? Eu venho observando os meus familiares que já estão na terceira idade, meus tios, minhas tias, meus pais. Meus pais, felizmente, podem dizer que eles levam uma vida tranquila. Nem todos os tios têm esse privilégio. Alguns tios que eu tenho precisam trabalhar ainda para pagar as contas. Eu tenho amigos que já chegaram na terceira idade. Felizmente, eles têm uma vida bem equilibrada. Na comunidade que eu frequento, existem várias pessoas da terceira idade. Então, o que eu posso aconselhar você no primeiro momento é que você possa também observar as pessoas que te cercam e prestar atenção nas pessoas da terceira idade que levam uma vida mais tranquila. Quem sabe você possa concordar comigo nos pontos que eu vou apresentar a partir de agora. E só para deixar bem registrado, nós estamos no ano de 2024. Eu estou me referindo a pessoas que nasceram no final dos anos 30, nos anos 40 e até o final dos anos 50. Essa é a amostragem que eu vou colocar para vocês. O primeiro ponto das pessoas que levam uma vida tranquila hoje é que elas trabalharam muito durante a etapa produtiva da vida. As pessoas que eu conheço da terceira idade que levam uma vida tranquila, elas começaram a trabalhar muito cedo. Alguns com 15 anos, 16 anos e alguns até com 12 anos já tinham algum tipo de renda extra para a família porque eles não tiveram uma infância, uma adolescência fácil, tranquila. Nos anos 30, 40 e 50, as famílias eram bastante numerosas e para colocar comida na mesa, os filhos mais velhos tinham que ajudar os pais nessa tarefa. Então, essas pessoas trabalharam por décadas a fio, o pai trabalhando fora, mas a mãe trabalhando bastante em casa e, posteriormente, a mãe também começou a trabalhar fora. Desse modo, eu posso afirmar que é muito difícil você chegar na velhice tranquila se você não tiver uma longa carreira de trabalho porque o trabalho é essencial na nossa sociedade até porque a nossa sociedade é baseada no capitalismo e para você ter uma fonte de renda, provavelmente você precisa trabalhar e trabalhar muito. Nesse caso, nem sempre as pessoas trabalham naquilo que elas gostam. Quando você tem uma esposa e filhos para criar, você talvez vai ter que trabalhar para sustentar eles e isso vai ser superior à sua motivação pessoal para fazer só aquilo que você gosta. Se você conseguir trabalhar naquilo que você gosta, você certamente será uma pessoa abençoada. O segundo ponto importante das pessoas que eu conheço da terceira idade que levam uma vida tranquila é que elas têm casa própria. Eu sei que esse é um tema polêmico, eu sei que tem muitos jovens por aí que vão argumentar que você não precisa ter casa própria, que você pode morar de aluguel, mas na amostragem que eu levantei para vocês, a maioria absoluta das pessoas tem casa própria. Se não tem casa própria desde o começo da vida, elas se esforçaram para ter a casa própria. Você que é jovem, que hoje não consegue ter a sua própria casa, você sabe que no futuro, quando você puder, certamente ter a casa própria vai ser uma forma de você ter um porto seguro, porque se tudo der errado, você tem um campo para ficar e isso é fundamental. Mesmo que você queira mudar de cidade um dia, o fato de você ter uma casa própria proporciona que você possa alugar essa casa para pagar aluguel em outra cidade ou proporciona que você venda essa casa para comprar uma casa nova na cidade onde você vai fazer a sua vida. Aí você pode perguntar, vale a pena financiar a casa própria? Dependendo das condições, sim. Dependendo da taxa de juros, do momento da economia, você pode, sim, financiar a sua casa própria porque essa é a única dívida que você pode assumir ao longo da sua vida. Não se recomenda ter dívidas além do financiamento da casa própria. Não se recomenda fazer dívida para comprar carro, para viajar, para fazer festa. Mas para a casa própria, essa é uma exceção que a gente pode tolerar, vamos dizer assim. Agora, precisa ser uma casa grande? Não, não precisa. Pode ser uma casa pequena, uma casa compacta, com essencial para você viver bem. Precisa ser uma casa luxuosa? Também não precisa ser uma casa luxuosa, com acabamento primoroso, um acabamento simples, mas de qualidade, pode atender bastante a sua família. Precisa ser uma casa com espaços para receber os outros? Não necessariamente. A casa é para você e para a sua família. Você não deve fazer uma casa pensando apenas nos outros. Pense em primeiro lugar em você e na sua família para você ter uma casa compacta e útil e fácil de cuidar. O terceiro ponto para ter uma vida mais tranquila quando você se aproxima da meia-idade ou da terceira idade é que você não tenha dívidas. Não estar endividado é uma grande bênção para as pessoas. Porque a dívida escraviza a mente e até o corpo das pessoas. Quando você está endividado, você trabalha para o banco que te emprestou dinheiro. Quando você está endividado, você tem menos opções para as suas escolhas. Você é praticamente um escravo e quem te emprestou dinheiro será o seu mestre. Então, faça o possível para não ter dívidas. Mais uma vez, o financiamento da casa também é uma dívida. Nesse caso, faça o possível para quitar esse financiamento o quanto antes, amortizando sempre que possível as parcelas futuras. O quarto ponto se refere às reservas para emergências. As pessoas que não têm dívidas, naturalmente, elas têm uma capacidade de fazer poupança e a grande maioria das pessoas que eu conheço na terceira idade, elas têm um pezinho de meia, elas têm lá a sua caderneta de poupança, elas têm lá o seu CDB no banco com um dinheiro guardado para eventuais emergências. Não se trata de um dinheiro para investimentos. É justamente um dinheiro para suprir necessidades que escapam do controle das pessoas e todo mundo sabe que isso pode acontecer. Se tem uma certeza, é que incertezas turvam o nosso futuro. E qual seria o tamanho dessa reserva de emergência? Hoje, a gente sabe que ter de seis meses a um ano de despesas da casa guardados numa reserva de emergências é muito saudável. Só que antigamente, as pessoas não faziam esse tipo de conta. Elas tentavam guardar o que elas pudessem. E teve uma época também no Brasil que a gente teve uma inflação altíssima. Naquela época, as pessoas não tinham reserva porque o dinheiro era comido pela inflação. Então, as pessoas simplesmente consumiam e sempre que possível, elas tentavam alocar o dinheiro na construção de uma casa, na reforma de uma loja para poder fazer valer aquilo que elas recebiam de salário ou de prolabore. Nos anos 80 e 90, as famílias colocavam o dinheiro no overnight, que era uma aplicação que vencia após a noite, para poder salvar um pouco que elas tinham para repor a inflação. A capacidade de fazer poupança, de estocar dinheiro, ela só voltou a partir de 94 com a implantação do plano real. Então, as pessoas de terceira idade que eu conheço que levam uma vida tranquila, elas têm sim um bom dinheiro guardado para emergências. O quinto ponto para ter uma vida mais tranquila na terceira idade é não depender apenas da aposentadoria, da previdência social. As pessoas que eu conheço que têm uma vida boa, elas não dependem apenas do que elas recebem do INSS. Grande parte dessas pessoas tem uma renda extra, seja com aluguel de uma, duas, três casas, ou mais casas, ou mais lojas, seja porque essas pessoas, elas montaram uma loja, montaram uma empresa e colocaram o filho para trabalhar nessa loja, nessa empresa e chegou num ponto que elas passaram essa empresa, essa loja, para o filho cuidar e o filho, de tempos em tempos, remunera o pai e a mãe que montou essa empresa. Então, essas pessoas tiram dividendos dos próprios negócios. E um ponto importante para observar, essas pessoas que têm duas ou três casas alugadas, não necessariamente elas compraram essas casas, não necessariamente elas construíram essas casas. Elas receberam esses imóveis como herança. A herança é importante para garantir a segurança financeira dos descendentes. É importante você pensar nisso. Algumas pessoas que eu conheço, sim, pensaram em construir casa para alugar ou comprar casa para alugar. Inclusive, eu tive clientes, nesse sentido, no meu escritório de arquitetura, de pessoas bem estabelecidas, já na terceira idade, querendo construir imóvel para alugar. Obviamente, no nosso tempo, é difícil a gente imaginar que a gente vai construir imóveis para alugar, porque a gente sabe que isso custa caro. Então, existe uma forma inteligente para a gente ter renda passiva, complementar a aposentadoria pela previdência social. Do que eu estou falando? Obviamente, dos fundos imobiliários, das ações das empresas que pagam dividendos, das cotas de fiagros. Agora, até a ETF no Brasil, tem alguns distribuindo renda passiva de tempos em tempos. Então, essa é uma forma inteligente, porque você não precisa juntar um grande dinheiro para construir um imóvel, para comprar um imóvel. Você pode, todo mês, comprar um pouco de cotas, dos fundos e comprar ações, e você vai aumentando o seu patrimônio na Bolsa de Valores. E esse patrimônio, sendo gerador de renda passiva, vai te trazer, sim, tranquilidade no futuro. O sexto ponto das pessoas que levam uma vida tranquila na terceira idade hoje é que elas têm uma boa saúde baseada principalmente na alimentação saudável que elas tiveram nas décadas anteriores, porque antigamente não tinha essa história de fast food. Uma outra cidade grande tinha uma lanchonete de fast food. As pessoas se alimentavam com comida caseira. Elas comiam feijão, arroz, bife e salada. Essa é uma combinação excelente e saudável. As pessoas, na terceira idade de hoje, elas passaram a vida se alimentando de alimentos naturais, não industrializados, não multiprocessados. Hoje, a dieta que a gente pode recomendar para as pessoas terem uma saúde melhor é evitar os alimentos empacotados, multiprocessados. Enfim, eu não sou nutricionista, mas se você consultar um bom nutricionista, provavelmente ele vai concordar comigo no sentido de você se alimentar de mais verduras, frutas e legumes, proteínas leves e evitar farinha refinada, açúcar, óleos vegetais como óleo de soja, tudo isso que inflama o corpo, não é mesmo? Eu queria poder falar para você que as pessoas que levam uma vida tranquila na terceira idade, elas tinham uma rotina regular de fazer exercícios, atividades físicas, mas não é o caso. As pessoas que estão aí com seus 60, 70, 80 anos de idade, não necessariamente elas frequentavam academias lá atrás. Hoje, a gente precisa frequentar uma academia, fazer um esporte, uma caminhada, andar de bicicleta, fazer natação, porque nós levamos uma vida muito sedentária, baseada em ficar sentado numa cadeira, num escritório. Muitas pessoas têm funções burocráticas, como não acontecia antigamente. antigamente, muitas pessoas antigamente tinham um trabalho mais braçal, tinham naturalmente um gasto de energia maior durante o dia. Obviamente, essas pessoas não são sedentárias, elas se movimentam cuidando da própria casa, elas também fazem as suas caminhadas, elas também se encontram para ter atividades recreativas, porque isso também é importante para a saúde física e mental. Ou seja, nem todos os hábitos do passado a gente pode manter hoje. Antigamente, as pessoas não tinham essa fixação por fazer academia, por fazer exercícios, elas tinham outros gastos físicos ao longo do dia, então nós temos que repor isso, fazendo atividades regularmente, para poder compensar as horas de sedentarismo que a gente tem durante o dia. Eu, como escritor e editor de livros pela Suno, queria poder dizer que essas pessoas que eu conheço na terceira idade que levam uma vida tranquila, elas têm o hábito da leitura, mas isso não é uma regra que eu observo. A maioria das pessoas, na verdade, não se importa muito com ler livros. Essa é a verdade, infelizmente. Agora, se eu recomendar para você que é bom ler, isso também é verdade. A leitura mantém a nossa cabeça ativa e mantém a nossa capacidade de aprendizado crescente. Isso é fundamental daqui para frente. É claro que eu conheço pessoas de terceira idade que adoram os livros, mas isso não é a maioria das pessoas que eu conheço nessa faixa de idade. Eu recomendo, no entanto, que você sim adote o hábito da leitura, porque em breve você vai dizer para mim como melhorou a sua capacidade de interpretar o mundo. E, por fim, o nono ponto volta a ser irrefutável, vamos dizer assim. As pessoas que levam uma vida tranquila hoje, na terceira idade, elas dão muito valor para a família e para os amigos. Elas construíram uma rede de contatos para suporte mútuo. Principalmente, nessa fase que elas estão enfrentando agora, os amigos e os familiares são essenciais. Essas pessoas se reúnem com certa frequência para jogar baralho, para jogar conversa fora, para falar das coisas que elas gostam. Então, não são apenas amigos virtuais, são amigos que você pode ver de vez em quando. Isso é muito importante, isso o tempo não vai mudar. A felicidade depende, sim, da construção de uma boa rede de amigos, para você poder ajudá-los quando for necessário e para receber ajuda quando você precisar. Se você seguir esses nove pontos que eu falei, arrisca, você vai ter uma garantia que você vai levar uma vida tranquila na terceira idade? Não necessariamente. Não existe garantia para nada na vida. Imprevistos podem acontecer. Você tem que pensar no enquanto isso. Enquanto você não fica velho, como você pode ter uma vida de propósito? E é isso que importa. E esses nove pontos que eu comentei, eles podem te ajudar nessa jornada. E veja bem, não é só investir em ativos geradores de renda passiva. Esse é apenas um dos nove pontos que eu comentei com você. E é por isso que eu falo e repito sempre, investir é importante, mas não é a coisa mais importante da vida. Investir serve para patrocinar aquilo que realmente importa. No mais, um grande abraço e até a próxima!